Música O vencedor da Eurovisão está debilitado e afirma que vai entregar o corpo à ciência, mas que antes se vai despedir do público. Salvador Sobral, de 27 anos, lançou um comunicado no passado dia 29 de agosto, no seu Facebook, em que dizia que devido a sua condição de saúde iria ter de cancelar alguns concertos. Mas, ao que parece, a saúde do jovem deteriorou-se mais do que o previsto e como tal anunciou que iria dar o último concerto antes de abandonar os palcos. Por indicação médica, Salvador Sobral não poderá cumprir com os compromissos profissionais agendados para os próximos dias. O músico terá de parar a sua atividade por alguns dias para controlo da sua condição de saúde. Assim, informamos que os concertos agendados para o Festival F, em Faro, o Excuse Me, dia 3.108 e Alexander Search, dia 0.109, e Anadia, 0.209, serão cancelados. A nova data para o espetáculo de Anadia será anunciada em breve. Prevemos o regresso do Salvador Sobral aos palcos no dia 8 de setembro no Festival Internacional de Cultura de Cascais e agradecemos desde já a compreensão do público e parceiros dos respetivos espetáculos. Lea-se, no Facebook do cantor, no dia 29 de agosto. Esta terça-feira, dia 5 de setembro, o vencedor da Eurovisão voltou a falar da sua condição de saúde com o vídeo. Salvador Sobral dá o seu último concerto, antes de abandonar temporariamente os palcos, esta sexta-feira, 8 de setembro, nos Jardins do Casino Estoril. A entrada é livre. Estão todos convidados, lê-se na noite desta terça-feira. No vídeo, Salvador mostra-se debilitado e refere, como todos sabem, a minha saúde é frágil. Vou entregar o meu corpo à ciência, anunciou podendo tratar-se do transplante de coração que a muito esperava. O jovem espera regressar à música brevemente, mas não sabe quanto tempo demorará a voltar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.